oi bom dia pessoal boa tarde boa noite hoje eu tô aí pessoal uma amiga ia é adrestador de animal e adrestar animal deitar a dar o joelho a joelhado né e vai fazer a demonstração e tá ensinando esse jumento aí a deitar pode pode começar meu amigo aí tá ensinando tá ensinando aí a deitar veja aí ó aí sem bater sem agredir é só ensinamento pessoal ele adresta a vaga também aí faz dormir o trabalho dele é esse pessoal aí não bate no animal não é não agride né ele fala o bicho se levantar deitar se ajoelhar bora garoto bota aí pra se levantar aí aí pra vocês verem ele não tá agredindo o bichinho ele não tá tá no pra deitar aí pra vocês verem aí ó só uma palavra dele o incentivo aí pessoal aí ó o trabalho dele é esse ele fala os bichos se ajoelhar fala aí veja aí bota aí pra dormir aí aí se você assobe em cima dele né você esse trabalho você obra onde pra fazer isso aí é isso aí é só nós conversando depois é conversar particular né é no particular olha pessoal essa burra também tá e eu trouxe pra adrestar essa burra mura aí ó isso aí ele trabalha aí pega esse não o bicho tá ajoelhar deitar e tá sem agredir o animal é uma burra mura é um jumentinho esse avalho você trouxe para adrestar também foi avalo por quanto ainda não tô mexendo nele ainda não tá tá vai começar a mexer ainda né vai começar aí aqui pessoal a vaga que tem aqui ó a vaga de guatemiga né ele trouxe para ir para começar a ensinar aí a sujeir a deitaça a julegar né veja aí a vaga bonito a vaga aí ó trabalho desse pessoal vamo aí adrestar do animal não agrede não ensinando todo amor aí ó a vaga muito bonito deixa eu entrar aí para mostrar para vocês e esse trabalho a vaga aí pessoal ele vai fazer o mesmo trabalho ensinar a deitaça a julegar a de joelho é um quarto de miga aí se a pessoa tiver interessado né e entrar em contato com ele aí eu não vou deixar o contato dele porque ele não já tá muito serviço aí pessoal a vaga muito bonita aí ó quarto de miga espero que vocês gostem do vídeo aí pessoal deixa aí um forte abraço a todos vocês que acompanham aí valeu pessoal e aí